Galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero dar um recado pra vocês aí, tá bom? Pedir um favor, na verdade, se vocês gostam dos meus vídeos aí de Lifting Simulator e vocês não querem que parem, faz o seguinte, pegue esse vídeo, tem um botão aí abaixo com o nome escrito compartilhar, ou se não você pega o link do vídeo mesmo e compartilha com seus amigos, galera, sério, compartilha sem dó quantos amigos vocês compartilhar melhor ainda, tá bom? Que assim galera, eu vou trazer esse jogo com mais frequência, eu vou focar em trazer melhores conteúdos sobre esse jogo cada vez mais pra vocês então se vocês gostam, compartilha, precisa de ajuda de cada um de vocês vamos crescer essa família galera, é nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo! Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal galera, mais um vídeo aqui do Lifting Simulator esse jogo que tá maravilhoso e vocês estão gostando bastante, então por isso que eu tô trazendo mais para vocês, né galera? Como vocês podem ver aqui, estou eu novamente pequenininho como sempre galera, é pequenininho, eu amo essa Game Pass, eu gosto de ficar pequeno e acreditem galera, que eu tenho medo mais dos pequenininhos do que dos grandes porque tem muitos que estão disfarçados, eu tenho um galera, que tá que nem eu aí ó deixa eu mostrar aqui ó, vocês conseguem enxergar aqui no último? tem um que tá no estágio 6 e tá com 0 ó, você pode ver que tá com 0 de músculo porque ele tá que nem eu, tá escondendo, entendeu? ele também tá escondendo galera, com a Game Pass e ele é tipo muito, muito mais forte que eu, galera eu acho que eu nem mexo a vida dele eu tenho 4, 4 trilhões né, se não me engano ele tem uns 50, 50 quadrilhões deve ser uns 50, agora cadê ele mano, deixa eu ver se é esse aqui ó o nome dele é Sacriel, é isso aqui mesmo galera ó vamos ver se mexe a vida dele ó, vai mexer não ó, e eu vou morrer pra ele ainda ó ó, lá, 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 nem mexe a vida dele olha isso galera, nem mexe a vida dele, ele é muito forte véi socorro, socorro, vou correr, olha que esse cara acorda agora, olha esses daí galera, olha esses caras grandão, olha o que eu faço com os grandão ó ó, chega assim ó, opa, peguei então galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, ó, olha só, olha que top vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo galera, o verdadeiro poder aí né, do estágio 6 que é o poder aqui, como você pode ver ó, escuridão aqui ó, poder negro então vamos lá galera, eu vou pegar o mais gigantão que tem ó já era um golpe só nesse aqui também ó um golpe só nossa, olha isso olha isso galera que poder é esse peraí que eu vou aproveitar pra até fazer um umprint galera ó quer ver, eu indo lá dando um soco no cara ó tirar um print ó ó, aproveitar pra tirar até um print que que é isso véi, que top o ruim é que o cara pequenininho já já vai querer me bater né ó lá tirar outro print bem bacana aqui galera, eu quero que fique salvo esse momento sério, galera é muito top esse poder, deixa eu escolher outro ali esse aqui é o estágio 6, pra quem não sabe tá galera, vai vir novos estágios aí depois ó, vou pegar o 5 que é o da luz, vamos ver o da luz, como que é só sei que o da luz galera é bem bacana, é uma luz pequena, depois a luz fica grande então tá pegando isso aqui ó ó o da luz, como é que é, ó lá a luz cresce galera, olha o tamanho dessa luz é uma luz pequena que depois cresce ó, vamos ver ó, esse aí teve que dar dois golpes, é isso mesmo? não é que eu errei o primeiro golpe no caso né galera eu sei que tô muito chato galera, mas eu não costumo ser chato, entendeu? olha lá o cara falando stop, tá vendo ó eu não costumo ser chato assim galera, é só pra tá trazendo em vídeo mesmo olha as minhas mãos brilhando galera, ó é muito top deixa eu ver outro galera, tem um vídeo que eu quero gravar, que é um vídeo tipo sensacional mas só vai ter como gravar ele aí, mostrando pra vocês aí tudo certinho é, nas próximas atualizações aí que tiver, entendeu? quando chegar o estágio 7, vocês vão entender galera que vídeo que é? ó, esse aqui já é o de fogo vou tá subindo ali em cima ou não? vou crescer, só vou crescer só pronto, vou crescer vou crescer e vou pegar o cara que tá aqui embaixo, cadê ele? nossa, quase não dá pra ver os caras e vou pisar galera, vocês vão ver o tanto de gente que eu vou conseguir derrotar numa pisada só vocês vão ver, ó ixi, o cara da loja ali não conseguiu, ó isso aqui pisando galera, é muita gente que dá pra levar olha só não, eu não tô pisando, tô dando soco, né agora sim eu tô pisando, ó nossa, tá muito difícil acertar os caras galera ah, tá muito difícil galera, eu não gosto de ficar grande não ah, fica grande demais não, cansei deixa eu pegar esse cara aqui que tá aqui em cima, ó ah, se eu bater naquele ali eu consigo pular, quer ver, ó ah não, não consegui não subir ó, esse shopping é muito chato, tem como desativar o shopping também, não? aí, vai pô, peguei ah, o shopping tirou galera ah, só passar lá em cima do camarãozinho, pula não, peraí ok, ó, em cima do camarãozinho peguei nossa, por pouco vamos lá, por cima do camarão ih, desceu de cima ih, ih, deixou mais fácil pra mim olha, olha lá galera, o de fogo, como é que é é o estágio 3 ou 4 isso daí? ah, é e como o vídeo é galera, o verdadeiro poder aí, né do estágio 6 eu vou tá usando o estágio 6 aqui, beleza? já que é o estágio 6 depois eu faço um vídeo mostrando todos os estágios aí pra vocês olha só, pô é muito top galera olha isso mas o melhor que tem galera, é matar tipo esses grandão, ó o mais top são esses grandão galera, ó só que eu tenho que saber que tem um cara mais forte que eu aí olha lá, o grandão é mais top galera que o efeito fica maior eu não posso esquecer, tem um cara mais forte que eu, tá bem aqui ele, ó ó, esse pequenininho aqui, ó chega perto dele olha só galera olha lá, não consegui descer a vida dele, no caso, ó, vocês estão vendo? eu tiro a vida dele, ó ó a vida dele aqui, ó, ó a vida dele ali olha lá, eu tiro um pouquinho de vida e já enche, já, ó agora se ele bater em mim, já era se ele bater em mim galera deixa eu ver quanto que eu tô de vida 63QI 63QI, eu acho que ele tem que dar uns dois golpes em mim, eu acho talvez até um só galera, mas eu acho que uns dois golpes, hein acho que deve ser uns dois golpes é que é chato galera, ficar só matando os outros eu não gosto de matar os outros olha os caras brigando, ó, eu vou interferir na briga aí, matou ele, ó a justiça cobra, hein olha lá, ganhei mais 10 de flame, tá vendo, ó tô aí salvando os caras meu fame ali galera, tá em 92 porque se eu ficar derrotando pessoas inocentes o que acontece? aí fica no menos, né agora se eu derroto um cara que derrotou outro no caso, tem um cara ali que chegou, foi lá e derrotou outro entendeu? pegou lá, chegou, matou outro eu vou lá e destruo o cara então tipo, eu acabo ganhando pontos ali de protetor e tudo mais meu rank galera, era protetor, entendeu? agora tô aqui, ó bodyguard mas eu preferia protetor era um título bem da hora era um rank bem da hora peguei nossa galera, não tem como, mano não tem como o único cara aqui, desse servidor que aguenta um golpe meu é só aquele mesmo, vamos lá aquele pequenininho agora esse tal do limited aí, quem que é? esse limited, vamos ver galera, quem que é ele? aqui também ele tá, ele tá grandão ah, esse limited deve ser aquele ali, ó ah, deve ser esse aqui, ó ah, só deu um golpe nele só também ele tá com 19 trilhões, se eu não me engano ó, só um golpe nele, ó ó, já era, um golpe só, ó ah, tem nem graça acaba tendo nem graça, galera se eu sei disso, se eu quero logo que chegue galera, as atualizações todos os meus vídeos eu falo isso que venha logo as atualizações todos os vídeos galera, eu falo isso porque eu tô muito ansioso mesmo pra chegar a atualização mas muito, muito, muito ansioso mesmo entendeu? porque galera, vai vir pet e boss como que vai ser os boss? será que vai ser gigante? eu acho que vai ser gigante porque nem não tem como não, galera eu acho que vai ser tipo gigantão deve ser uns boss bem gigantão mesmo grandão mesmo, entendeu? só que eu quero destruir eles estando desse tamanho sei que eu tô muito ansioso porque galera vocês podem ver que são coisas que vão mudar completamente o jogo vai melhorar 100% pet e boss entendeu? ah, mas vai chegar mais estágio vai chegar mais peso só galera, é assim ó estágio e peso não muda muito o jogo porque são coisas que já tem no jogo agora chegar boss e pet ah, meus amigos aí vai mudar totalmente e eu tenho quase que certeza é certeza galera o pet ele não vem pra enfeitar os pets quando vem sempre dá atributos no caso é, dá mais ouro ou mais músculo ou fazer você correr mais rápido alguma coisa ele vai fazer beleza? alguma coisa ele vai fazer então por isso que eu quero que chegue logo esses pets teve inscrito que falou que eu esqueci de falar dos pets não esqueci todo vídeo eu tô falando sobre essas atualizações que vai estar tendo galera todos os vídeos e eu tô achando que vai ser amanhã pra quem não sabe hoje é sábado que eu tô gravando esse vídeo então amanhã será domingo e eu tô achando galera que será no domingo a grande atualização porque quando esse jogo ele atualiza ele atualiza de dia de domingo né se eu atualizar esse domingo pode ter certeza que é só domingo que vem aí eu fico triste aí eu choro eu choro galera tá bom porque simulador galera é um jogo que tem que atualizar toda semana senão começa a ficar enjoativo então eles precisam atualizar urgentemente aí nesse domingo né atualizar esse domingo é, esse vídeo aqui tá meio fraco porque ó só tem eu estágio 6 e o cara né o tal do Sacriel está estágio 6 depois tem um cara que está estágio 3 que é aquele gigantão lá aquele noob né pra quem sabe galera aquele corpo que ele tá é noob amarelo, azul e verde é noob entendeu aquele noob e tem outro estágio 1 ó o estágio 1 ela acabou de vender lá sei lá ela acabou de zerar esse tal de só ser dude só ser dude alguma coisa assim entendeu deixa eu ver o que que eles estão falando aqui ah não tô entendendo nada tô falando pra parar não sei o que lá que ele quer jogar deve ter alguém matando coitado galera sério mesmo tem servidores que os caras são muito chatos antigamente todo mundo era chato comigo mas depois que eu fiquei mais forte agora os caras vem sério meu galera eu fico parado assim os caras vem dar soco em mim eles veem que a minha vida não desce eles correm tem uns que correm tem outros que ficam tentando tirar a minha vida o que que eu faço pô você viu galera dá tempo de dar uns 3 socos nele antes de aparecer a aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 golpes eu dei então dá tempo de dar 6 golpes porque quando eles veem essa aura aqui escura galera eles sabem que o bicho pegou eles sabem que o negócio ficou feio eu gosto de também de andar com essa aura que fica no pé galera ó a do pé ó a do pé a do pé é muito top galera ó que parece que tá em cima de uma nuvem escura tá vendo aí dá pra correr olha só é muito muito top mesmo gostei demais galera então esse foi o vídeo só pra tá mostrando pra vocês um pouco aí sobre os estágios né a aura aí tudo mais e vocês viram o verdadeiro poder aí né galera do estágio 6 né o estágio 6 como vocês poderam ver aí eu demonstrei pra vocês galera porque muitas pessoas pegam estágio 6 mas depois o poder ali né no caso o músculo é que diferencia eu tô com 4 4 trilhões galera então tipo tem muitas pessoas que tá no estágio 6 mas ainda tá nos trilhões entendeu então até chegar nos 4 trilhões dá muito trabalho galera então esse foi o vídeo muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui deixa o like aí se inscreve no canal não se esquece galera compartilha esse vídeo com os seus amigos compartilha esse vídeo aqui com todo mundo é nós tamo junto e até o próximo vídeo falou falou